Momento bancário Boa noite! Ampliar o número de funcionários nos bancos. Essa é uma das reivindicações dos bancários na campanha salarial deste ano. Com mais gente trabalhando, além de melhorar o atendimento nas agências, também será possível evitar o adoecimento da categoria, exposta a uma rotina estressante de trabalho. A dura realidade vivida por bancários e clientes diariamente nas agências bancárias de todo o país é um dos principais debates que vem sendo realizado entre trabalhadores e representantes de bancos na campanha nacional unificada 2011. Os bancários que estão em campanha salarial desde o dia 12 de agosto, quando entregaram a pauta de reivindicações aos representantes dos bancos, querem garantir acordos que podem influenciar o dia a dia de toda a população. Para o Comando Nacional dos Bancários, as longas filas, agências lotadas e o atendimento muitas vezes insatisfatório, por exemplo, podem ser resolvidos com a contratação de mais pessoas para trabalhar nas agências bancárias. Tem que ter mais bancários, pôr mais pessoas trabalhando, jovens que estão aí, se formando, estagiários. Muitas vezes já vi bastante caixas e poucos funcionários para atender a quantidade de pessoas que tinha na fila. Eu acho que deveria colocar mais caixa e dar mais atendimento ao público, porque o público, na realidade, tem pressa. E quando a gente chega no banco, a gente tem que enfrentar essa fila, a demora. Para os representantes do sindicato, mais empregos também podem significar melhores condições de trabalho, já que os bancários se desdobram para dar conta do aumento das operações bancárias. Entre 1993 e 2010, enquanto o número de contas correntes cresceu 221%, o de bancários caiu 26%. Além disso, a meta para a venda de produtos financeiros é cada vez maior. Títulos de capitalização, planos de previdência, seguro de vida, de automóveis. São apenas algumas das ofertas que os bancários tentam vender à população para cumprir as metas impostas pelos seus gestores. Porque o banco e os bancos, de maneira geral, não podem vender qualquer produto para qualquer cliente. Tem produtos que o cliente não pode comprar porque ele não precisa, porque não cabe para o cliente, não cabem as demandas do cliente. Não pode um produto ser bom apenas para o banco, e o banco querer empurrar o produto para o cliente. É isso que a gente defende. É que às vezes os bancários têm que vender títulos de capitalização, seguro de vida. Você conhece um pouco essa história? Conheço. Então, minha irmã está doente, meu cunhado também. Hoje em dia eles fazem tratamento psicológico, psiquiátrico, fora outras doenças que eles têm, por causa da profissão. Você acha que boa parte do adoecimento deles vem por conta dessas metas, dessa pressão? Ah, eu tenho certeza. Outro assunto que vem sendo discutido entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN, Federação dos Bancos, está relacionado à segurança bancária. Os trabalhadores reivindicam a instalação de portas de segurança nas agências, vidros blindados, biombos e divisórias em caixas, além da proibição da guarda das chaves e de acionadores de alarmes por bancários. Questões que também não tiveram avanços na negociação sobre segurança. Você tinha comentado que a sua irmã, quando trabalhava na Praia Grande, ficava responsável pela chave do cofre, era isso? O que aconteceu? Ela foi sequestrada, ela, mais dois sobrinhos. E ela teve que pagar um resgate, que era a quantia que o carro forte iria entregar no dia seguinte, né? E eles ficaram com dois sobrinhos meus, levaram os dois sobrinhos para o cativeiro. Recentemente, o prefeito de São Paulo sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares nas agências, a fim de evitar o crime conhecido como saídinha de banco. Para os representantes do Sindicato dos Bancários, a medida, além de ser ineficiente, pode prejudicar os trabalhadores e a população. Acho que a proteção dos trabalhadores, ou do público, ou dos cidadãos é da Secretaria de Segurança Pública. Então, vem uma medida que, dentro do local de trabalho, as pessoas não vão poder ligar seu celular, receber uma ligação, o cliente, o trabalhador, a mesma coisa. Nós estamos transferindo um papel que não pertence ao cidadão comum, que não pertence ao prefeito, que deveria ser da Secretaria de Segurança Pública, proteger seus cidadãos, seja onde for. Muito lucro e poucas medidas voltadas à sociedade. O setor bancário brasileiro está entre os que cobram os juros mais altos do mundo. Segundo o Banco Central, a taxa de juros cobrada de quem precisou usar o cheque especial em julho chegou, em média, a 188%. A mais alta, cobrada desde 1999. Só com o que cobram no cheque especial dos clientes, os bancos no Brasil ganham R$ 3,5 milhões por dia. Eu acho que deveria que nós cobrassemos. Eles cobram muito e, na realidade, eles não dão nada em troca para a gente. Já tive conta em outros bancos e achei um absurdo, né, tarifas, né, de tanta tarifa sendo cobrado, né, tarifas altas, né, acho que não teria necessidade de estar cobrando tanta tarifa assim, ser alta assim, desse jeito. O Comando Nacional dos Bancários vai se reunir com a FENABAN, Federação dos Bancos, na próxima terça-feira, 20 de setembro, quando a entidade patronal se comprometeu a apresentar uma proposta para todas essas reivindicações. O resultado você pode conferir na próxima edição do Momento Bancário. Vejo você lá. Boa noite. 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 Boa noite.